Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Natália e hoje vim aqui apresentar a 13ª edição do Lição de Casa. Nós vamos começar com a matéria de língua portuguesa e vamos trabalhar com poemas. Vamos lá? O poema que eu trouxe hoje se chama O Menino Azul e quem escreveu esse poema foi a Cecília Meirelles. Preste atenção que eu vou ler para vocês, depois vocês podem ler para alguém da família. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corre, que não corra nem pune, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim apenas mais largo e talvez mais comprido. E o que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, Número das Portas, ao Menino Azul que não sabe ler. Que menino inovador, né pessoal? Até eu fiquei com vontade de ter um burrinho desse. Agora, preste atenção nas atividades. Vocês vão retomar a leitura do poema e depois vão responder essas sete perguntas. Pode responder no seu caderno mesmo. Agora, vamos para as atividades de matemática. Hoje, em matemática, nós vamos trabalhar com situações-problemas, com probabilidade. Por meio dela, podemos entender quais são as chances para que uma determinada situação ocorra. Para fazer o uso da probabilidade, necessitamos analisar a situação dada, raciocínio lógico e cálculos. Agora, vamos para as atividades. Na primeira atividade, João está brincando de par ou ímpar, usando um dado. Para ele ganhar, o número precisa ser par. Circule os resultados que João precisa tirar para ganhar o jogo. A professora trouxe aqui para vocês todas as faces do dado. Vocês podem marcar ímpar e par nos números para facilitar a resolução. Olha como que eu fiz. Eu marquei com cor laranja para ímpar e cor roxa para o par. A próxima atividade é um jogo muito legal que vocês vão adorar. Para fazer essa tabela, você pode utilizar a folha sulfite. É só analisar os quadradinhos e fazer igualzinho no sulfite. Vamos lá. As regras do jogo. Desenhe o tabuleiro do jogo em uma folha grande de papel. Pinte-o mantendo as cores do modelo, o qual está no final da atividade, que é essa daqui que vocês vão encontrar. Será necessário construir dois dados de cores diferentes. Olha aqui, já construí os meus. Agora, depois de jogar bastante com a família, vocês vão responder três questões. Qual a cor que tem mais chances de sair? Qual a cor que tem menos chances? Qual a cor que tem a mesma chance? A próxima atividade que eu vou apresentar para vocês é uma atividade de gráfico. Observe o gráfico referente a uma pesquisa feita com alunos do terceiro ano sobre os vegetais preferidos. Aqui são as quantidades e aqui as categorias. Olhando para esse gráfico, será que eu consigo analisar qual foi o vegetal mais votado, o mais preferido pela turma? Qual foi o menos? Qual que não escolheram? Então, vocês vão analisar tudo isso para responder essas questões aqui. Lembrando que é uma questão de alternativa correta. Então, só tem uma que está correta. Preste atenção na hora de responder. Agora que vocês já analisaram o gráfico, vocês vão ler a questão e responder. Lembrando que é uma questão de alternativa correta. Então, só tem uma correta. Presta atenção, tá bom? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Bom estudo, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara. Cuide das mãozinhas, não esqueçam do álcool gel. Até logo, pessoal! Tchau!